Salve, salve rapaziada, opressora do Ares Total A, tudo bom? Aqui é o Ares e nós estamos começando uma campanha que o pessoal pediu com muita vontade Que é a campanha dos condes vampiros Então rapaziada, a gente vai começar essa campanha lendário sempre E vamos começar com o Manfred von Kasten Vamos ver o que a gente vai conseguir espalhar a morte e a destruição A guerra é eterno As inevitável as the grave The old world, the rotting corpse within Some fools think it worth saving But there are beings who wish to bring about an eternal night I am a bearer of law to those with such power The mighty vampire counts of the Von Kasten My master, Manfred, has returned from the dead once more He marches on the Von Kasten ancestral pile of Castle Dragonhoof For I have brought him ill news that a master necromancer Has claimed the fortress as his own Manfred must retake his ancient stronghold And either destroy the usurper within Or bind him to his will Yeah, rapaz Dessa vez vamos Jogando essa campanha, cara Eu lembro dos vagantes de brancos Não tem como não lembrar Não tem como não lembrar, rapaz Castle Dragonhoof Castle Dragonhoof is back in your hands My unliving sire Yet you have many enemies Both living and dead Who balk at the threat of a Von Kasten Reigning from his ancestral stronghold Much needs to be done The Templehof brood control the lands to the north As far as the river stir Conflict with them is inevitable But your will is indomitable Take their lands Burn their crypts And deploy their own dead against them The high mountains to the south are infested with dwarfs Your homelands will never be safe with such an enemy so close Make plans to drive their stunted kind out in time Greatness runs throughout the Von Karstein bloodline, my lord Glória shall be yours If you are ambitious enough to seize it Maravilha Vamos destruir esses caras aqui Eles controlam a província inteira da Silvânia Oriental Vamos reanimar os mortos Convocar esses caras para o exército E me preparar aqui para o pior Vou botar o túmulo para vir em Grave Guard Que é uma tropa muito superior Ouro maculado rapaz Mil É, vamos fazer um ouro maculado né E a construção O livro de Arkham É, vamos pegar o livro de Arkham Com relação a ordem pública Com relação a ordem pública Com relação a ordem pública Pegar um pacto na agressão Não pensem assim. Sim? Eles ousaram nos atacar. Por que eu vou ter tropas? Por que eu vou ter tropas? Cara, até é burrice lutar. Cara, dá um auto resolve. Dominar os prisioneiros. Ganhei mil de magia negra. Ótimo, mil de magia negra. Ótimo, mil de magia negra. Destrói eles. Vem, me empressa. Agora dareste. Muita-los. Morte-los. Morte-noite. Vem, virem. Vem, virem. Vem, virem. Destrução. Ataca. Vem, virem. Vem, virem. Dime. Vocês querem me roubar. Vem, virem. Virem. Não me interessa a paz. . . . . Vai ser meio difícil, né? . Falta as tuas palavras e pregunte ao teu desespero. Aumentei um pouquinho minha renda per capita, aumentei em 500 de magia, eu posso subir para 750. E aqui eu tenho que subir para 4.000. Aumentei um pouquinho minha renda per capita, eu posso subir para 2.000. Aumentei um pouquinho minha renda per capita, eu posso subir para 2.000. Vou ampliar minha região e o controle dela. Eu vou só ocupar, colocar o estandarte dos Condes Vampiros aqui nas muralhas. E... Aumentei um pouco minha renda per capita, meu poder. Seu reino cresce e mais distante landas agora caem sob seu olhar. O Império e outros reis de homens lhe para o norte e o oeste. Onde você pode se apagá-se, porque os vivos são plenitivos. Mobrê-los, arranque-los. Os reportes estão vindo de uma força expediência no seu território, meu Senhor. Assim uma caixa não pode ser tolerada. Veja-a-las que você é o mestre desses indiscretos maior. tosse o força suficiente não para fazer essa movimentação ao desespero 3 mil de magia que eles estão oferecendo um arsenal esquecido não vai rolar o bosque sinistro túmulo violado rapaz o negócio é feio mesmo em o 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 e vamos lutar bucha de canhão cara muito tempo nossa expressão bucha de canhão cara quem fez essa tradução aqui tá de parabéns em e e vamos levantar o grande exército o 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 onde a última batalha vai ser travada né então o que acontece eu vou tirar esses caras e vou deixar só guerreiros esqueletos o o o zumbi também o 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 e aí a gente vai avançando devagar e sempre o 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 e vou aumentar a floresta abissal e assim caminha a humanidade formando um grande e poderoso exército vampírico cara vou chegar aqui no cachorro do Akenhof pra recrutar não vamos viver em paz não enquanto eu viver aqui não enquanto eu viver aqui não 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 se não estamos subindo junto com a Ordem Pública aqui tá nesse padrão bom então rapaziada a gente vai parar o vídeo por aqui agradecer a você que acompanhou até o presente momento Tem medo. Minha coragem sangue. Estamos em um lugar. Trata. Sim. Mas pelo menos o crescimento, rapaz, deu o gás aqui, hein? Ok. E aqui a gente vai avançar, então cheguei em Esken e aqui eu vou me defender, porque eu não tenho muitas condições de enfrentar esses caras aqui não. O que eu tenho é minha. O que eu tenho é minha.